Que quinta-feira violenta. A polícia procura pelo homem suspeito de matar um jovem de 21 anos, hoje de manhã no oeste do estado. O assassinato aconteceu após uma briga de trânsito. Câmeras de segurança flagraram o momento. A câmera de segurança mostra o momento exato em que os dois homens se aproximam e discutem. O jovem agride o motorista do carro. Imediatamente o homem saca uma arma e dá vários tiros. A vítima já está no chão quando a arma falha. Volta a funcionar e ele atira de novo. Essa outra imagem mostra o que teria motivado a discussão. A moto e o carro seguem pelo mesmo sentido. O carro avança para a pista do lado e fecha o motociclista, que precisa desviar para não bater. De acordo com a polícia militar, essa briga, essa discussão no trânsito, ela teria começado alguns metros aqui para cima da rua Cuiabá. E aí esses dois envolvidos desceram com os veículos e estacionaram aqui. O motociclista deixou a moto e um pouquinho mais para baixo o motorista do carro estacionou. Os dois desceram do veículo, teriam começado essa discussão. A vítima é um jovem de 21 anos. A Ilson Augusto Ortiz tinha acabado de deixar a namorada no trabalho e ia trabalhar também. Os dois tinham noivado recentemente. Acabou com a vida, menino de 21 anos, só trabalhava, não tinha, não ia para bar, não fazia bagunça. Essa senhora, que não quer ser identificada, mora bem perto do local e viu tudo acontecer. Quando abri, eu ouvi uma discussão, quando abri a janela, com o barulho da janela, veio junto os tiros. Pelas imagens das câmeras, a polícia está tentando identificar o assassino. Isso não pode ficar assim, né? Não pode ficar impune. Tem que ter justiça, tem que correr atrás. Acabou com a família inteira. É por isso que é questionável a liberdade de se ter uma arma de fogo aqui nesse nosso país. Uma pessoa despreparada, às vezes esquentada, além da conta, acaba causando esse tipo de tragédia, destruindo uma família toda, como acabou de dizer o pai do jovem de 21 anos, morto por causa de uma banalidade. E uma outra...